A Polícia Civil e Militar tem recuperado em suas ações vários aparelhos celulares com registros de furto e roubo. A restituição dos aparelhos é possível graças ao novo sistema da polícia. Veja só. O aparelho celular se tornou um dos equipamentos de principal importância e relevância no nosso dia a dia. Hoje em dia, todo mundo praticamente tem o aparelho desse em mãos, às vezes até dois ou três só de uma vez. Mas esse aparelho celular acaba sendo alvo de muitos crimes, entre eles o crime de furto e roubo praticado por bandidos. Nós conversamos com o Coronel Salles, comandante do 32º BPM de Cametá, que falou dos inúmeros aparelhos com registros de furto e roubo e que foram encontrados através de cadastros feitos no sistema da segurança pública. Através de um código simples, qualquer um pode fazer no seu próprio aparelho. Ele vai, que é o asterístico Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Ele vai mostrar esses três códigos de barra, números do e-mail. Já o policial militar com o aplicativo, ele consegue verificar se esse aplicativo tem registro de roubo. Através do registro de roubo, a gente consegue chegar no cidadão, onde foi feito o registro, qual a data e tudo. Como é o caso aqui, esse aparelho foi perdido. No carnaval 15 de fevereiro desse ano, o cidadão fez o registro de ocorrência. A senhorita que estava com o aparelho achou, não procurou a delegacia, tirou o chip e estava usando até ontem, antes da abordagem. Foi feita a abordagem, verificou, vamos apresentá-la, ela é de menor, vai com um representante legal, a mãe, fazer a apresentação. Por quê? Aproveitando. Quem compra aparelhos, veículos, qualquer coisa de furto, com origem de roubo ou furto, tem que ser conduzido para a delegacia para expandir o terceiro celular. É crime, previsto em lei. Então, o cidadão que hoje tem o aparelho celular e não sabe o e-mail, ele pode jogar esse código, anotar, guardar. Ou então guardar a caixa, se por acaso for roubado, roubo, grave ameaça, chega armado ou com uma faca, é roubo. Ou furto, descuido, foi lá, tirou do bolso, não percebi, eu perdi. Se ele tiver o e-mail, ele tem que colocar no registro de ocorrência, tem que estar no registro do corpo do texto da ocorrência, tem que estar no número do e-mail. Que o sistema, o aplicativo, ele vai puxar, vai filtrar as ocorrências, tudo que for relacionado a roubo de celular, roubo de veículo, ele vai filtrar e vai jogar para o aplicativo. E com 24 horas a gente já tem no sistema isso aqui para a gente, mais uma ferramenta para a gente tentar brecar esses roubos e principalmente a compra. Só tem o roubo porque tem a compra. Alguém rouba, alguém compra e alguém acaba fomentando essa prática porque é dinheiro na hora. Uma parede desse que vai, vamos lá, que custa mil reais, vende a 200, vende a 100, vende a sei lá, e acaba fomentando essa prática. Então, com isso aqui a gente espera dar uma freada nisso. A gente sabe que não acaba, não acaba. Tem sempre, tem pessoas que querem a facilidade. Eu vou gastar mil no aparelho, se eu tenho um aparelho por 200, vou. Então vai correr o risco de ser abordado, de ser checado e ser conduzido para responder um TCO, postar com o aparelho. Deixa eu ressaltar que hoje a própria segurança pública, a polícia, o governo já tem esses aplicativos para fazer o cadastro. Positivo, basta fazer o cadastro, dizer lá, mas o cadastro do roubo só se acontecer, roubo ou fulso se acontecer. E eu preciso do boletim de ocorrência. O registro de ocorrência que vai lá, vai dizer quem é o cidadão, né, lá ele vai comprovar que é dele, vai ter o número dele. E pode ser encontrado, estamos com a metade que foi roubado aqui, pode ser encontrado em Belém, na Nanideva e tudo. Vão chegar até ele através do registro de ocorrência e do número de contato que foi fixado lá no boletim. Ressaltando que essa nova ferramenta tecnológica foi desenvolvida pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. E tem o principal objetivo de auxiliar as forças de segurança pública nas ações preventivas, a fim de agilizar o processo de identificação, busca, localização, recuperação e devolução de celulares furtados ou roubados, coibindo assim a prática dos crimes. E aí eu aproveito para parabenizar a nossa polícia, agradecer ao Coronel Salles pela entrevista, pelas informações repassadas à nossa equipe e alertar você, né, a todos esses cuidados que são de suma importância. Para rever essas e outras reportagens, acesse nossas redes sociais, fique por dentro da nossa programação e, claro, participe das pautas também do nosso JR Cametá.